Cinco fatores decisivos para a superação de metas que ninguém conta para você. Ficou curioso? Olha só, não é segredo para ninguém que a primeira atitude para se atingir o sucesso é ter uma meta. Cabe o líder olhar o futuro e traçar com seus colaboradores a melhor maneira de chegar até lá. Mas todos devem ter consciência exata da situação atual, do ponto que se deseja atingir e do prazo que se deseja chegar até lá. Mas a superação de metas não é tão simples assim, não é mesmo? Envolve um sucesso mais amplo, individual e coletivo em diferentes áreas. Mas como fazer isso do jeito certo e ter sucesso? Nesse Insidercast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, vamos mostrar os cinco fatores decisivos para essa superação de metas que provavelmente nunca contaram para você e vão fazê-lo ter mais satisfação, determinação, entusiasmo e resultados. E aqui a gente tem um grande convidado que é o professor Gretz, palestrante que já realizou mais de 5.500 palestras no Brasil e no exterior, sendo assistido por mais de um milhão e meio de pessoas. Ele é autor de 14 livros e além de vários outros como co-autor. E olha, estava pesquisando aqui no Google, quando eu pesquiso palestrante cabelo roxo, Kai, professor Gretz, é isso mesmo, professor. Seja muito bem-vindo ao Insidercast. Eu fico feliz de estar com vocês. Realmente, essa pergunta que você me fez aí, se vocês colocarem lá no Google, é o palestrante cabelo azul, a mocinha do Google, com aquela voz agradável, fala que é o professor Gretz. É uma honra estar com vocês e poder transmitir para todas as pessoas que estão nos acompanhando as nossas ideias, a nossa vida, para, de alguma forma, ser útil para as pessoas. Pô, professora, a honra é nossa. Eu já tenho uma primeira pergunta aqui. Com tantos anos de estrada, palestras, reconhecimento do mercado, o professor é um colecionador de troféus no mercado de RH, de desenvolvimento humano. Você precisou atingir e superar várias metas, mas qual foi o episódio mais marcante para o professor e qual mais te emocionou ao superar uma meta, professor? Olha, na minha vida, eu estou com 73 anos, foram tantas superações que destacar uma ficaria difícil. Eu vou começar lá na minha infância, no primário. Um dia eu estava ali, eu comecei na sessão C, porque é a sessão C, B e A. A sessão C são os alunos mais fracos. A professora achou que eu era do grupo mais fracos e me colocou na C. Aí, um dia, a professora Marília estava tomando a lição do Francisco, da letra F, e ele emperrou e ela me chamou. Já chamou errado, me chamou de Zé Roberto, que meu nome é João Roberto Gretz. Me chamou lá na frente e falou, leia aqui. E eu li corretamente. Por quê? Porque o meu pai já tinha comprado a cartilha Caminho Suave, do qual eu me alfabetizei, e eu já tinha estudado aquela lição. E quando eu li tudo, era Francisco, pega as suas coisas e muda para a sessão do Zé Roberto, e ele vem para cá. Então, aquele dia, eu mostrei que a minha preparação me ajudou muito naquele fato. Anos mais tarde, eu estava no ginásio, que assim era chamado, e eu e a minha mãe, minha mãe é Ana Gretz, agricultora, toda queimada pelo sol, porque trabalhava na lavoura, e ela era russa, né? E todo o russo tem a pele muito sensível, nariz sempre assim, saindo corinho. Entramos numa pastelaria. E lá dentro estava uma senhora que era assistente do diretor. E a minha mãe, agricultora, queria que eu tivesse uma outra vida. E ela, entusiasmada, perguntou, como é que está o meu filho? Ela olhou assim para mim, balançou a cabeça e falou, ele não quer nada com isso tudo. Ele vai perder esse ano. É melhor só tirar ele de lá. Eu não olhei nos olhos da minha mãe, mas eu tenho certeza que ela ficou com os olhos marejados, porque a resposta foi contundente. Mas aquilo foi um desafio para mim, porque quando ela falou aquilo, eu falei, ah, eu vou mostrar para a senhora do que eu sou é capaz. E assim foi a minha vida, quando eu fui para São Paulo, uma outra grande superação que eu precisava me sustentar. E aí apareceu um anúncio no jornal que eu precisava de um professor de história. E eu amava história, estudava história, sempre gostei de história. Mas eu estava ainda no primeiro ano da faculdade de história. E eu fui lá. Um japonês me recebeu, ideato Taqueda. Cheguei lá, falei, sou candidato à vaga de professor de história. Ele disse, então vem aqui dar uma aula. E fomos a uma classe que tinha, Fábio, Cleito e Barro, 300 carteiras. Ele sentou no meio e falou, dê uma aula. E eu comecei a falar do Alexandre, da Macedônia, das conquistas de Alexandre, e como é que foi a helenização, e como é que foi toda aquela história. E ele ficou assistindo. De repente, levantou, foi numa área que tinha, ficou lá penteando o cabelo, e eu dando aula sozinho. E quando ele voltou, eu terminei e disse, enquanto você dava aula, eu viajei com o Alexandre por toda a Ásia e pela África, você está contratado. Então, foi aí uma superação. Anos mais tarde, como palestrante, uma superação que me marcou, a Fiat, em 94, estava selecionando, entre seis palestrantes, um para fazer um grande projeto, que era palestras para todas as revendas Fiat. Eu fui chamado lá, Minas Gerais, Confins, né? Ou Contagia, acho que é Confins, a cidade. E tinha três diretores que falaram o seguinte, nós já chamamos quatro, você é o quinto, e tem um sexto. Nós vamos ouvir, então, os seis colegas, e vamos escolher qual é indicado para o projeto. Aí eu não aguentei. Eu fui um pouco arrogante. Mas a minha arrogância era a maneira de eu mostrar força interna. Eu disse, eu vou fazer uma palestra para vocês e que vocês não vão precisar chamar o sexto. Eu quis dizer nas linhas que eu seria escolhido. E falei, vou fazer uma palestra para vocês, de uma hora, só para vocês três. E comecei. Quem estava longe, ficava ouvindo. Eu me comportei como se tivesse uma sala com centenas de pessoas. E eles não chamaram o sexto. Eu assumi o projeto. Foi uma superação muito grande. Outra superação, fechando essa parte, foi fazer uma palestra para 20 pessoas. 10 do Banco Central e 10 da Casa da Moeda. se imagina o público, tinha até a general no meio. E a minha palestra é muito alegre, um mocho. Aí eu fiquei naquela dúvida. Mantenho o meu humor ou mudo? Aí um conselho para quem está me ouvindo e é do ramo de palestra, não mude. Eu fui lá e comecei. Em alguns minutos, eu percebi que houve uma conexão conexão com os participantes e eu, então, continuei no meu estilo. E para encerrar a outra superação, eu fui fazer uma palestra para 5 mil pessoas no Estádio da Portuguesa de Desportes, aí em São Paulo, para o pessoal do Correios. Então, Fábio, superação na minha vida não falta, e eu coloco isso nos meus livros e coloco isso nas minhas palestras. Nossa, professor. O professor deve ter muita história para contar. A gente vai explorar nesse episódio, com certeza. Mas antes, professor, a gente não está sozinho aqui nesse Insidercast. Tenho dois grandes amigos aqui. Eu tenho o Cleiton Lúcio, que a gente vai chamar depois, que é o menino das luzes. E a gente tem a Barra Rodrigues, a menina itinerante de São Vicente, Aspen e adjacências. Barra, seja muito bem-vinda a esse Insidercast. Obrigada, Barra. Obrigada, professor. Seja bem-vinda ao Insidercast. Oi, Insiders. Nossa, essa ponte aérea ficou bem pertinho. São Vicente e Aspen, Aspen e São Vicente. A gente que nem está chique. Está chique. Eu não estou na biquinha. Eu estou em Aspen. É muito chique. Mas temos ele também, como o Fá já anunciou aqui anteriormente, o pai das luzes do nosso querido Insidercast, Cleiton Lúcio. Seja muito bem-vindo, rei de santos e adjacências. Obrigado, Barra. Obrigado, Fábio. Professor, muito obrigado. Eu já queria começar a fazer uma pergunta para ele, né? Fá, por favor, coloque a gente nela aí, que eu sou péssimo aqui com essas coisas. Tecnologia, às vezes, não é comigo. Professor, eu queria te perguntar o seguinte, né? O primeiro fator decisivo para a superação de uma meta normalmente é a atenção. Eu queria que você ilustrasse o porquê esse fator é tão importante. É um prazer falar contigo, Cleiton. Cleiton Lúcio. Olha, a sua mãe caprichou. Cleiton Lúcio. A atenção é fundamental. Isso serve para várias situações. Vou contar algumas que eu uso nas minhas palestras. Eu costumo dizer que o palestrante ele tem um tripé que o sustenta. Ele tem que ter conteúdo, humor, e expressão corporal. Isso é fundamental para se comunicar. Mas tem mais algumas coisas de bastidores, principalmente nessa parte de expressão corporal, e que no ano de 1997 eu estava em Salvador, esperando o carro que ia nos conduzir para o evento do IBAP, do Zé Roberto. E do meu lado estava o Cortella, jovem ainda, de barba não branca como agora e nem como a mim. e estávamos conversando ali, ele lecionava na PUC, e ele falou para mim, Gretz, a sua palestra tem o time do teatro. Foi a primeira vez que eu vi aquela frase, time do teatro. Aí eu comecei a incorporar aquilo, o Cortella estava me dando aquele feedback. E eu percebi que, de fato, quando você se comunica, nós temos que ter o time, que às vezes há colegas que falam e as pessoas querem rir ou querem aplaudir ou querem se emocionar. Então, nós precisamos dar esse tempo para que as pessoas possam ter essa reação. E você só consegue isso, Cleito, se você estiver atento ao seu público. Você está ali, você tem que estar ali, incorporado. Por isso eu gosto do Cristiano Ronaldo, quando ele faz um gol, ele faz assim com o dedo. Eu estou aqui. Então, é uma atenção que você dá ao público das reações e você tem que parar. O que é as palmas durante uma palestra? É o amém. Não é esse o amém que as igrejas evangélicas pedem, o pastor, para você ouvir um amém? Porque a pessoa tem vontade de fazer isso. Isso não é aplauso para o palestrante, isso é um amém. Ah, tocou meu coração, isso foi importante. Então, nós temos que estar muito atentos, aí vem a atenção que você perguntou, para você estar conectado com a sua plateia. Eu costumo dizer que a conexão é a coisa mais importante e a coisa mais difícil. Eu conto uma história, acredito, para falar sobre conexão. Quando eu morava em São Paulo, nos anos 70, eu gostava muito de feijoada. Gostava tanto que eu descobri num restaurante da Avenida São João, esquina com a Ipiranga, que começava a servir a feijoada na sexta, porque a feijoada é servida no sábado. Eu ia lá, à noite, pedia a feijoada, eu colocava no prato, tinha todos os tipos de carne, de qualidade, tinha feijão, mas não tinha liga, porque a liga só consegue quando ela fica numa cumbuca à noite e no dia seguinte ela tem aquela liga. Então, tudo que você fizer na vida, Barba, Cleito, Fábio, e quem está me ouvindo, tem que ter uma liga. Então, tem pessoas que não têm liga, não têm liga na vida pessoal, na vida familiar, na vida empresarial, eu chamo de feijoada de sexta-feira. E isso, você só consegue melhorar se você está atento a tudo que está ocorrendo ao seu redor. E se eu fosse falar sobre a importância da atenção, que eu faço muitas palestras para a CIPAT, e quando você fala em CIPAT, uma das coisas mais perigosas e que provocam mais acidentes é a falta de atenção. E agora está provado que 98% dos acidentes ocorrem por motivos emocionais e um deles é a falta de atenção. Professor, agora eu queria que o senhor trouxesse para a gente o segundo fator fundamental para superar uma meta que é o ânimo. Como que cada um de nós pode encontrar esse ânimo dentro da gente ou fora da gente, mesmo que a meta pareça intransponível? o senhor tem alguma memória que o senhor possa compartilhar com a gente para ilustrar esse ponto específico? Quando se fala em ânimo, você fala em ânimo, na minha cabeça eu transformo essa palavra em entusiasmo, porque é o título da minha palestra. Então, ânimo e entusiasmo, elas estão muito próximas. Eu tinha uns seis anos, sete anos de idade, sentado assim na área da minha casa e a minha mãe disse para o meu pai, esse vizinho é muito próspero e ela disse, ele tem muito entusiasmo. Foi a primeira vez que eu vi aquela palavra, depois mais tarde eu fui pesquisar o que é a origem, quer dizer, Deus dentro de você e anos mais tarde eu vim escrever um livro que é a força do entusiasmo do professor Gustavo que está aí nos acompanhando e que me ajudou na edição deste livro. e as minhas palestras elas se chamam a força do entusiasmo porque neste guarda-chuva eu posso colocar todos os sonhos das pessoas que estão na minha frente naquele momento. Então, eu sempre usei essa palavra, é uma palavra forte e eu tento praticar e muitas vezes eu tive que demonstrar esse entusiasmo. Vou contar um caso para você. Eu estava trabalhando na Volkswagen, era um cargo executivo na área do contorno de qualidade e eu era do contorno a contorno de qualidade sempre tem choque com a produção. Quando você quer que melhore a produção você tem que fazer que perca a quantidade porque daí eles vão atrás para melhorar. E estava na ponta da linha onde liberavam as combis estava uma tensão muito grande entre a minha equipe e a equipe de produção. Aí veio o diretor com aquela postura brava porque a produção não estava saindo e ele ficou ali conversando e ele percebeu que as coisas não iam caminhar e ele falou assim eu vou ligar para o seu chefe. E ele saiu a passos largos e eu corri atrás dele. Alcancei ele na metade daquela ala mais ou menos depois de uns setenta metros. Eu parei e disse a ele o seguinte eu tenho um metro e oitenta e cinco ele devia ter um metro e noventa e dois uma gravata azul bonita nunca me esqueço dessa cena aquele olho azul eu disse a ele o meu superior está na Alemanha o superior do meu superior sofreu um acidente e está afastado o senhor vai conseguir falar só com o meu diretor e o meu diretor vai me chamar lá o que nós estamos vivendo aqui na ponta da linha nem em português dá para explicar eu vou ter que explicar para ele em alemão e quando ele voltar o meu chefe ele vai dizer que eu não dei conta do recado ele me olhou assim com aquele olho azul algumas frações de segundo e disse eu vou dar uma chance para você e saiu a passos largos eu voltei fiz uma reunião com a minha equipe com a produção acertamos compromissos prazos e as coisas voltaram quando meu chefe voltou da Alemanha ele disse pro meu chefe o Gretz realmente é um profissional de qualidade então foi assim uma coragem um entusiasmo e que eu tive naquela situação uma outra um outro exemplo de Seu Maramaldi que foi diretor da Volkswagen ele me contratou para ser para substituí-lo ele era ele fazia programas comportamentais ele falou você me acompanha durante os treinamentos e depois você me substitui e o evento era em Caxias do Sul para a Eberle ele deu aula de manhã tudo direitinho e eu sentado lá atrás debutando fomos almoçar almoçamos lá nas churrascarias gaúchas que você sabe muito bem a qualidade e voltamos e eu pensei agora eu vou sentar lá atrás e vou ver a segunda aula porque a aula da tarde era semelhante a da manhã só mudava o público sabe o que ele me disse? vai lá e faz eu? sim você esse foi um dos maiores desafios da minha vida e que eu só venci porque eu tinha dentro de mim o ânimo o entusiasmo a vontade de vencer essa é uma das muitas histórias em que na minha vida sempre foi marcado o ânimo o entusiasmo e é a minha grife pessoal e de palestras professor por falar em entusiasmo a gente tem o terceiro fator que é muito importante que é a alegria sem a alegria a gente fica é mais difícil superar aquele desafio ou aquela meta como que a gente pode trabalhar melhor esse sentimento para que ele nos impulsione a conseguir mais o professor poderia dar alguns exemplos eu considero que a alegria ela vem casada com o bom humor que é uma coisa muito importante eu costumo dizer nas minhas palestras que eu faço nas convenções de vendas ou agronegócios ou prefeituras que me contratam que a menor distância entre duas pessoas é o bom humor e o bom humor não é contar piada humor é um estado de espírito e você que é líder você pode criar esse espírito de alegria com a sua equipe sabe uma das coisas que mais faz bem para o ser humano se chama o elogio o elogio sincero e nós esquecemos de elogiar nós costumamos sempre ir atrás de quem errou e dificilmente nós reservamos um tempo para elogiar para registrar a pessoa que acertou o que que é elogio o elogio são palavras oportunas as palavras oportunas são como maçãs de ouro em bandeja de prata as palavras quando são colocadas de maneira adequada é como o fábio de mel doçura para alma e saúde para os ossos diz Salomão no livro de provérbios é muito obrigado dá licença você foi importante fizemos juntos às vezes as lideranças querem melhorar a sua gestão hoje fala muito gestão humanizada e ficam procurando livros pesquisando mas a gestão humanizada é você deixar bem claro para as pessoas o que se espera delas isso é fundamental o que eu espero de você é isso aqui deixar bem clara a meta e a outra é ir fazendo correções durante o transcorrer daquela meta a ser atingida e ir elogiando mas faça elogio pontual você pode dizer para alguém eu gosto de trabalhar com você a pessoa vai entender por que será eu gosto de trabalhar com você porque você nunca perde a hora eu gosto de trabalhar com você porque você não falta eu gosto de trabalhar com você porque quando precisa ficar um pouco além do expediente você fica eu gosto de trabalhar com você porque às vezes atrasa o seu almoço e você me acompanha tem que apontuar porque quando você pontua você fala ah isso é está sendo observado e uma coisa que o ser humano mais ama é saber que está sendo observado e aí com certeza ele vai melhorar e também com certeza alegria vai fazer parte da vida dele porque ele vai para casa mais feliz volta mais feliz porque ele gosta daquilo que ele faz porque ele tem um superior e sabe envolvê-lo esse é o desafio dos gestores professor o senhor falou sobre gestão humanizada humanizada liderança humanizada eu lembrei de um caso de uma empresa que eu não vou citar o nome que o gestor ele lia um livro sobre como dar feedback para os seus liderados e aí ele dava o feedback exatamente como estava no livro então quer dizer não era um feedback sincero ele só estava ali criando um hábito através de uma cartilha para que ele fosse visto como mais humanizado mas na verdade não era sincero o feedback então tem muitos gestores ainda que fazem isso infelizmente professor eu queria te fazer uma pergunta o senhor disse que começou palestrar em 82 esse ano então esse ano fazem 40 anos de palestras né olha é muito mais tempo do que eu tenho de vida e eu imagino que o senhor tenha palestrado em diversos lugares exóticos nesse país no Brasil queria que o senhor contasse um lugar exótico e uma história se for possível desses lugares eu acho que você deve ter muitas histórias que a gente adoraria ouvir eu fiz palestras em todas as capitais do Brasil inclusive em Fernão Noronha fiz palestra nas principais cidades e cidades afastadas também hoje nós temos companhias aéreas que contemplam as cidades menores mas na década de 80 de 90 você tinha que descer no aeroporto e fazer 200 300 400 quilômetros para chegar no local e uma das palestras exóticas eu fui fazer na companhia Vá do Rio Doce desci em Marabá e durante algumas horas subimos pela floresta amazônica cheguei na cidade onde ficava a extração dos minérios a cidade era cercada por uma grande cerca aí o carro abriu um portãozinho o carro entrou fechou aí abriu outro eu perguntei para a pessoa por que para evitar que os felinos que as onças entrem no condomínio e ataquem alguma pessoa e lá dentro num teatro em forma de uma tartaruga muito bonito nós fizemos uma palestra para todos os funcionários liderança daquele daquela empresa conceituada que hoje nós sabemos que é um dos baluartes um dos orgulhos do Brasil fiz palestra em trem ali em Campinas tem um trem que sai e vai até outra cidade essas empresas ligadas à telefonia que sempre gostam de inovar ficou todas as pessoas num vagão e eu fiquei em cima numa caixa e ali fiz uma palestra durante 45 minutos que era o tempo que o trem levou de uma estação a outra fiz palestra também em piscina eu estava no hotel na piscina aí de repente alguém porque sempre alguém lembra de um evento aí me chamaram pessoa vinha aqui falar conosco aí fez uma volta tinha mais ou menos umas 20 pessoas e eu comecei a falar aí do lado estava o dono da empresa porque era uma convenção que estava no hotel mas eu não estava fazendo a palestra para a convenção aí o dono estava aqui do lado com a esposa e depois de alguns meses ele me contratou para fazer uma palestra em sua empresa então nós que temos o dom de falar o dom de contar histórias eu em qualquer momento eu estou exercitando essa minha profissão abençoada eu considero porque você leva recados você recebe depois e-mails watts de pessoas que falam olha você mudou minha vida você foi importante e essa é a grande recompensa que nós temos é do nosso trabalho inclusive né professor até trazendo um pouquinho do bastidor aqui do nosso antes temos aqui um grande fã do senhor o Fá quis trazê-lo aqui porque teve uma uma memória muito afetiva de assistir as suas palestras então muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje agora eu queria voltar com o senhor para a pauta aqui professor para falar do quarto fator relevante que é justamente um pouco do que o senhor já trouxe que é afetividade o que que seria essa afetividade e como que a gente pode aplicar ela no nosso dia a dia o senhor poderia dar um exemplo para a gente de como aconteceu com o senhor entre tantos outros exemplos que o senhor já citou aqui hoje afetividade afeto eu considero que o maior afeto que você pode dar a uma pessoa é ouvi-la Ernest Hemingway que viveu em Cuba ali em Havana ele morava numa chácara onde ele escreveu o livro Por Quem Os Sinos Dobram e escreveu também O Velho Macho ele disse uma frase no hotel em que ele morava quando ele chegou que essa frase foi colocar você vai lá em Havana tem uma fila enorme de cem pessoas esperando uma vaga num barzinho para tomar um rum por que essa fila? Ah porque aqui Cornelius Hemingway vinha escrever os seus livros e ficava aqui curtindo a tarde com a sua roupa caque e ele disse uma frase se você praticar isso aí você vai vai passar afeto para as pessoas que o rodeiam ele diz o seguinte levamos dois anos para aprender a falar dois anos para aprender a caminhar e levamos a vida toda para aprender a ficar em silêncio o apóstolo Tiago diz na Bíblia sejais pronto para ouvir e tardio para falar então se nós conseguimos parar para ouvir as pessoas e também nos propomos a ser útil às pessoas ouça esta história um rei chamou todos os seus sábios numa sala e fez três perguntas eu quero saber qual é o momento mais importante da minha vida qual a pessoa mais importante na minha vida e qual a missão mais importante a ser feita nesta vida qual o momento qual a pessoa e qual a missão os sábios se reuniram e depois de semanas voltaram ao rei com a resposta rei o momento mais importante é o agora a pessoa mais importante é a pessoa que está do seu lado a missão mais importante é fazer essa pessoa feliz que essa seja a sua bandeira você que está me acompanhando de dar o seu melhor e fazer as pessoas felizes a madre Teresa de Calcutá uma cidade da Índia com 15 milhões maior do que São Paulo ela dizia que é fazer ao próximo que está longe é fácil ah teve um terremoto em tal cidade ah vou depositar até algum valor para aquela instituição que está cuidando daquela cidade ou daquele país é muito fácil diz ela o difícil é você amar o próximo que está próximo de você que está aí do seu lado que está pegando elevador com você que está pegando o ônibus com você que está convivendo com você isso que é difícil e por isso Moisés fez as dez as dez leis que deu sustentação ao judaísmo leis difíceis e Jesus chegou e resumiu amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo próximo como a de mesmo então essa é a a minha explicação e a meu ensinamento para você que está me assistindo sobre afetividade se você praticar isso aí tenha certeza que você estará cumprindo exatamente o que essa palavra quer nos apresentar nossa como aprendi muito nessa resposta do professor e como a gente esquece muitas vezes de praticar uma coisa que parece tão simples mas que a gente acaba deixando fica no automático acaba não praticando da forma como a gente deveria e agora a gente vai para o último ponto aqui do que a gente prometeu nesse episódio que é a autodeterminação para você atingir uma meta segundo aqui o professor a gente precisa ter autodeterminação professor mas como a gente pode desenvolver e aplicar isso na prática a autodeterminação é fundamental para o seu sucesso pessoal familiar social espiritual e profissional eu escrevi um livro voando como a águia que foi traduzido para o português foi para Portugal foi para a Itália Filipão usou na Copa da Alemanha em 2006 eu digo que a águia quando mergulha para pegar um peixe ela pratica 20 atitudes e não é sempre que ela acerta não é que eles editam lá também editam o cara fica filmando ali às vezes até semanas quando a águia desce e pega e sai com a a águia o professor Gustavo mandou recentemente para mim uma excelente filmagem desta ação da águia e uma das 20 é a determinação quer dizer eu vou conseguir eu vou chegar lá e na minha vida eu fiz muitos desafios que para mim eram difíceis e corajosos eu não recomendo a ninguém eu estava fazendo uma série de palestras lá no Paraná fiz uma palestra em Foz do Iguaçu para a CBN do Estado depois fiz em Cascavel fiz em Maringá e a quarta era em Londrina já tinha feito em Curitiba e Ponta Grossa era toda uma rodada por todas as principais cidades do Paraná e aí apareceu um cliente que queria uma palestra ao sábado à tarde do mesmo dia que eu tinha palestra em Londrina e eu sempre gostei de desafios eu falei eu vou atender aí o meu assistente ficou lá em Londrina preparando a sala tudo era mais um grupo de 500 pessoas e não falou nada para o contratante eu fui fazer uma palestra em São Paulo ali para o Banco Santander e como sempre começou a atrasar eu sentado aqui e eu vi lá embaixo o meu motorista o Jorge que me atende há 30 anos em São Paulo e atrasando 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 e eu tinha que pegar o voo às 18h15 para pousar em Londrina às 19h para fazer a palestra às 19h30 saí dali já era 17h35 cheguei no aeroporto entrei no avião e o avião estava com cheiro cheiro de querosene e o pessoal começou a falar ah vão trocar de aeronave eu ali não pessoal isso aqui eu falava assim pessoal respira 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 que já passa porque já eram 19h35 eu estava em Congonhas e a palestra 19h30 em Londrina o avião decolou 15 para 7 18h45 pousou lá um trecho curto meia hora pousou 19h15 eu desci correndo peguei um táxi quando eu cheguei no evento o contratante cadê o professor e eu chegando aparentemente com muita calma para fazer o evento isso aconteceu várias vezes que eu me arrisquei a essa essa agenda apertada eu não recomendo para ninguém mas essa minha autodeterminação sempre fez com que eu assumisse sabe na minha eu sempre estive no limite superior da minha capacidade o que quer dizer isso quase saindo fora sempre foi difícil foi uma luta nada foi fácil sempre foi com muita dedicação e com muita determinação esta palavra é uma palavra que eu pratico e que eu amo e que eu recomendo para todas as pessoas que estão me ouvindo e me vendo sensacional professor essa serenidade de chegando respira 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 que já sai o cheiro do combo olha que atitude nem é politicamente correta falar isso mas é aqueles deslizes o mais engraçado é o senhor chegando com toda a calma toda a tranquilidade como se nada tivesse acontecido antes eu acho que quem já trabalhou em evento é sempre assim o bastidor ninguém conta como é a confusão mas na hora que sobe no palco começa a palestra tudo se normaliza e tudo acaba professor a gente está chegando no finalzinho aqui mas agora vem aquela pergunta mais inspiracional que a gente costuma fazer para os insiders professor a gente percebeu aqui durante o bate-papo que a sua história se confunde muito com a maioria dos brasileiros que vem de uma origem humilde ou um pouco humilde mas que desde o começo sempre enfrentou desafios o senhor é nascido em Itapeva desde o início da sua vida você ajudou seus pais na agricultura como feirante teve épocas que precisou usar o mesmo sapato até ele se desgastar por completo e hoje o senhor já realizou mais de 5.500 palestras no Brasil no exterior sendo assistido por mais de um milhão e meio de pessoas cara a sua jornada deve ter sido sensacional com muito orgulho que eu posso estar aqui com o senhor conversando hoje porque eu amo esse mundo de palestras também eu acho que as pessoas deveriam pegar um pouquinho do tempo e assistir uma palestra uma vez ou outra para aprender coisas novas o tempo todo então sabendo da sua história sabendo do seu ponto de partida e aonde o senhor chegou até hoje eu queria saber o seguinte quais foram seus maiores desafios pessoais e profissionais e como você superou eles e o que você aprendeu ao superá-los primeiro desafio foram vários mas a coragem de sair do interior no ano de 1969 onde São Paulo parecia uma coisa muito grande a minha mãe ficou chorando lá na garagem meu pai me levou com uma F350 até a rodoviária que não era rodoviária era um bar onde o ônibus parava e a coragem foi para São Paulo com uma mala pesando 30 quilos minha mãe amarrou lá uma alguma coisa para não abrir desci ali na na rodoviária de São Paulo peguei um ônibus fui até o parque Beirapuera quem é de São Paulo é bem íntimo e aí subi a Brigadeiro Luiz Antônio carregando esta mala ninguém ia roubá-la porque ninguém ia conseguir pegar e sair correndo ela tinha mais de 30 quilos subi e na rua Batatais onde tinha a loja número 1 do Pão de Açúcar onde eu tive o privilégio de conhecer Fabílio Diniz ali jovem de tudo trabalhando com seu pai e naquela esquina ali ali tinha uma pensão e eu morei seis meses naquela pensão num quarto com três beliches ou seja com eu e mais cinco pessoas então foi essa essa coragem de sair e de enfrentar esses desafios e aí para sustentar meus estudos eu comecei a dar a dar aula como eu já contei para vocês anteriormente e aí lá na Volkswagen 1982 o meu gerente disse faça uma palestra que só para o nosso departamento eram 300 pessoas falando sobre os ciclos de controle de qualidade CCQ que era uma ferramenta de gestão daquela década de 80 eu preparei aquela palestra no Flipchart e aí falei para os 300 o gerente de divisão veio assistir o senhor Dawkin e falou faz para os ele não entendeu nada que eu falei mas ele falou em alemão e eu entendi o que ele disse pelo que o pessoal riu deve ser muito bom a sua palestra e aí eu fiz para a a divisão dele que era mil o senhor Bokman que era o diretor veio assistir e pediu para fazer para os seus 3 mil funcionários e depois o senhor Wolfgang Zauer pediu que eu fizesse esta palestra motivacional para toda a fábrica que tinha mais de 30 mil funcionários e aí aí começou a minha carreira como palestrante quer dizer eu não quis ser palestrante alguém descobriu o meu talento de falar de contar histórias e esse contar histórias criou uma grife o mercado criou uma grife sobre a minha palestra a grife é a seguinte quem assiste a palestra do professor Gretz não esquece porque não esquece porque é pontuada com histórias aquela história que eu contei do rei aí que queria saber as três coisas eu acho que você não vai esquecer então a grife era essa não esquece e agora a parte gostosa para mim e recontrata porque o palestrante todos nós em qualquer atividade você tem três avaliações não atinge a expectativa você está fora do mercado você atinge você poderá até ser indicado e quando você supera a expectativa você é recontratado então o que sustenta a minha grade de palestrante foram pessoas que me contrataram a 5, a 10, a 15, a 20 anos que lembra e recontrata então foi uma grife que o mercado criou e lá no meu site isso aparece como uma um slogan do meu trabalho então Cleito tem tantas outras coisas para falar eu peguei só algumas coisas pontuais aí para a parte da agricultura a parte de feirante fica outro dia para outra entrevista outra oportunidade que teremos em breve professor e falando em site tem uma uma última pergunta antes da gente finalizar aqui professor no seu site o senhor fala sobre uma palestra em 6D queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa palestra 6D no começo era um 3D era dinâmica direcionada e divertido o que é dinâmica em alta rotação o que é direcionada eu monto a minha palestra conforme o briefing do cliente o meu Whats é passado para agora mesmo uma empresa do grupo Gerdau fez contato para uma possível palestra próximo desses dias provavelmente seja online o meu Whats e meu celular é comunicado ao cliente ele pode me ligar para fazer o briefing para colocar o que ele gostaria e a minha palestra ela é montada conforme o briefing do cliente eu não tenho uma palestra pronta eu pego as histórias que estão na minha cabeça vou no improviso e vou encaixando conforme o briefing do cliente por isso que ela é direcionada e é divertida porque é sempre com alegria eu conto o caos não piado eu conto o caos engraçado eu conto algum para vocês aqui e as pessoas vão então sempre rindo era 3D aí descobri que ela é diferente também porque era cheio de entusiasmo surpresa participação do público aí alguém me falou tem mais um D que ele é duradoura quem assiste não esquece e aí recentemente eu descobri um sexto D que é descomplicada todos entendem claramente o conteúdo e se algum de vocês que estão me assistindo e que me conhece quiser recomendar um sétimo D eu aceito de todo agrado para passar para sete desde que seja reflexo daquilo que realmente é a minha palestra então é por isso Bá muito legal professor vou sugerir aqui um que a sua figura me passa e eu sei se é o jeito de falar de ensinar que é doce a palestra do senhor é doce de ouvir é gostoso de ouvir a gente se entrega aqui nas suas histórias amém professor agora para a gente começar a se despedir aqui com dor no coração queria pedir um recado final do senhor e as suas redes sociais para quem ainda não conhece o senhor que eu acho difícil já que o senhor é ele está levantando aqui uma plaquinha professor underline Gretz então aqui lembrando que Gretz é com T muda e Z né professor é chique é Golf Romeu Eco Tango Zulu linguagem do aeroporto olha que nome chique Golf Romeu Eco Tango Zulu só faltou aquela voz da moça do aeroporto para falar não tem aquela voz poderosa dela mas a gente pode repetir aqui depois professor então pode colocar para o Figueiredo você pode entrar no meu Instagram no meu LinkedIn que por sinal a Dani que está nos acompanhando cuida com muito carinho e pode entrar nas redes sociais no meu site é www.gretz é fácil de fazer contato e nós estamos aqui vocês cadastrar vamos mandar vídeos para vocês enfim faça contato e agora você quer que eu faça um fechamento é isso isso por favor professor o seu recado final para os nossos insiders para a nossa audiência que hoje é a sua plateia aqui da sua palestra eu quero que todos vocês que estão me assistindo não percam a fé fé é acreditar naquilo que você não vê mas tem certeza que vai acontecer e a outra é a esperança diz que o ser humano vive 40 dias sem comer 4 dias sem beber água 4 minutos sem respirar mas não vive nem um minuto sem esperança e quando você perde a esperança a sua alma adoece e como dizia a personagem doutor Olívia do livro Olhar os rios do campo do Hélico Veríssimo a vida começa todos os dias em certa ocasião eu perguntei para o meu pai pai como é que faz para ser feliz achando que a resposta ia vir carregada de um monte de índices ele disse meu filho para ser feliz faça alguém feliz quando você faz alguém feliz você é feliz o meu pai que era agricultor e que só estudou até o segundo ano do primário estava colocando uma frase que foi dita também pelo filósofo Emerson que disse torne necessário para alguém esse é o desafio que eu passo para todos vocês torne necessário alguém faça alguém feliz porque aí você será feliz eu ficarei feliz se as histórias que eu contei se a minha vida profissional e pessoal pôde inspirá-lo para fazer alguma coisa melhor em sua vida eu sempre termino a minha palestra com uma história olha 40 anos fazendo palestra com a mesma história fechando eu não sei se essa história é muito difícil de ser contada com respeito porque tem palestrante que às vezes pega ideias do outro colega coloca porque as ideias estão aí as histórias estão à disposição mas essa história nunca se atreveu a contar porque é uma história muito forte e sempre que eu faço palestra eu termino com essa história que é a forma do meu sucesso e que eu dedico para todos vocês um pequeno circo do interior não tinha mais sucesso não tinha leão não tinha macaco ninguém era aquele circo de pano todo furado mas um dia alguém começou a preparar um show de trapézio queria que o jovem trapezista viesse balançasse balançasse desce três voltas sem a rede de proteção e chegou dia da estreia o circo estava lotado era o último número e quando ele coloca o pé no meu degrau passo e para dar o seu show salto triplo sem rede o professor diz você está com medo? ele falou sim então preste atenção quando você virar lá em cima as três voltas você pode ser muito rápido ou muito lento nas duas situações quando você voltar para pegar a barra do trapézio ele poderá estar longe das suas mãos daí ele disse quando você olhar para a barra do trapézio que está longe das suas mãos lance o seu coração sobre a barra que o seu corpo sempre 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 irá atrás do seu coração esse é o último recado para você meu amigo minha amiga que o mundo não é do talentoso e nem do inteligente o mundo de quem é de quem tem gara de quem tem raça de quem é determinado de quem tem ânimo de quem tem fé de quem tem esperança de quem tem entusiasmo o mundo é seu é meu basta que você acredite nessas premissas básicas e se você é assim ou for você será feliz e vai ter do seu lado aquilo que você tanto merece aquilo que você tanto busca que é o seu sucesso pessoal e seu sucesso profissional Ah, professor não tem nem o que dizer de encerramento aqui o senhor já me deixou sem palavras eu só posso além de agradecer o senhor agradecer o Gustavo a Dani os meninos vão agradecer aqui novamente também depois eu acho que pra mim o recado final é agradecendo mais uma vez o senhor e a audiência que está conosco até agora aqui é só reouçam e ouçam e ouçam principalmente esse recado final do professor de ter fé e de se jogar antes de ir com o corpo com o coração com a nossa mente com o nosso querer né o se doar e o professor lindamente é que nos trouxe esse ensinamento também de se doar ao próximo né já diz o próprio ditado de Jesus ame ao próximo como a ti mesmo né a gente tem que se amar tem que buscar o nosso amor próprio mas pra poder também compartilhar com uma outra pessoa professor eu não podia encerrar de uma maneira melhor aqui a não ser fazendo minhas as palavras do senhor muito obrigada professor por essa palestra e por esse amor em palestrar muito obrigada mais uma vez professor agora é com o Clayton mas por enquanto vou chamar o Fábio aqui porque o Clayton caiu rapidinho mas daqui a pouco ele volta pra encerrar Fábio você como um grande fã do professor deixa um depoimento antes da gente trazer o nosso pai das luzes novamente aqui por favor a gente se encontra no próximo Insidercast poxa barra fiquei tocado com toda essa palestra essa entrevista com o professor pra mim um dia emblemático nesse Insidercast recebeu o professor Gretz houve uma conexão entre nós quatro aqui nesse episódio nós cinco porque o Gustavo esteve presente aqui a Dani também nos bastidores e a gente só tem a agradecer eu conheci o professor há 25 anos atrás eu assisti uma palestra dele e a palestra me marcou demais algumas frases algumas histórias que ele contou e eu jamais imaginaria que eu pudesse um dia ter um podcast e ter a possibilidade de trazer o professor aqui pra bater esse papo e ter praticamente uma palestra única e poder também ajudar a levar essa informação mais pra frente pra outras pessoas então hoje pra mim é um dia de muita emoção de muita alegria e eu gostaria de agradecer e demonstrar minha gratidão pelo tempo do professor pelo tempo de você Insider e também pelo tempo de Clayton Lúcio Clayton obrigado pela sua presença hoje aqui no Insidercast poxa obrigado Fábio obrigado Bah professor foi muito legal poder bater esse papo com você nossa fazia tempo que eu não conversava com palestrante então foi sensacional eu acho que como insight eu trago o seguinte hoje em dia as pessoas elas querem realmente atingir metas a todo custo e isso é bom porque as pessoas elas querem ser mais produtivas mas elas sempre vão por um caminho que não necessariamente vai levá-las até essas metas atingidas são aqueles caminhos de hacks técnicas e atalhos mas acabam se esquecendo do básico que é se tornar um ser humano melhor do que ontem e se você quer melhorar a si mesmo busque melhorar a sua atenção busque ter bom ânimo busque alegria ser mais afetivo com o próximo e ser autodeterminado quando as atividades surgirem como foi o caso aqui agora quando a internet caiu e a gente conseguiu retornar gente muito obrigado por esse papo aqui foi muito sensacional professor de novo muito obrigado pelo seu tempo pelo seu conhecimento pelo conteúdo compartilhado se você gostou desse episódio curte e compartilha ele nós estamos em praticamente todas as redes sociais para quem não está nos assistindo as redes sociais estão aqui embaixo nós estamos no linkedin arroba insidercast nós estamos no instagram arroba insidercast nós temos um novo e-mail de contato que é o contato arroba insidercast ponto com ponto br lá você pode mandar dúvidas críticas sugestões de pauta se você deseja patrocinar o insidercast você pode entrar em contato lá também e se sua empresa deseja fazer um podcast com a carinha do insidercast você pode também mandar um e-mail para a gente que a gente vai te recepcionar com todo amor e carinho gente muito obrigado e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do insidercast tchau pessoal tchau tchau A CIDADE NO BRASIL